Vamos começar? Eu sou o Robson Júnior. Se você está me acompanhando em Facebook, ou vai lá, faça o seu like, ou então você está procurando, me encontrando nessa conversa no meu YouTube, no meu canal de YouTube, vai lá, inscreva-se no YouTube, toca o sininho para que você possa saber a hora que nós vamos colocar outras postagens. Desde o início dos meus trabalhos em rádio, eu sempre procurei apurar o ouvido e os meus sentidos de modo geral para que, de alguma forma, aquilo que eu estivesse vendo no caminho pudesse servir para falar com as pessoas. Assim, por exemplo, um dia eu estava andando pela avenida, aquela avenida do São Francisco, de acesso ali ao retorno, me fugiu agora o nome, ou vocês sabem, e eu andando por ali vi uma árvore que no início ela era reta. Depois ela ficava torta. Aí ela vinha, ficava torta, torta, depois ela dava uma volta no caulo e seguia reta novamente. Aí eu achei aquilo curioso. Me lembrei de uma música na mesma hora. A música diz assim, dizem que pau que nasce torto, morre torto. Naquele dia, os ouvintes do Acorde Record ouviram exatamente a minha explicação, a minha citação, digo, daquilo que assisti no meio do caminho. Era uma coisa que todo mundo via todo dia. Naquela época não havia ainda celulares, não tinha essa história de WhatsApp e tal. Não havia. Isso foi ainda no início dos anos 90. Mas eu falei para as pessoas desse aspecto. No outro dia todo mundo me ligava. No dia seguinte, olha só como o mundo mudou. No dia seguinte, as pessoas, ah, realmente, passei por lá. A árvore começou torta, ou começou reta, depois ficou torta, mas depois ficou reta. E eu falei, nem as árvores querem ficar torta, e até essa história de pau que nasce torto, morre torto. Então sempre fiquei observando as cenas em redor. Comecei a observar também coisas dos ídolos, dos artistas, até para que eu pudesse entender a minha própria circunstância de comunicador. Certa vez, em uma matéria da mulher de Lionel Rich. Lionel Rich é dono de alguma das baladas românticas mais lindas dos anos 70. Free Times, a Lady é uma das minhas preferidas. Hello, está com you, truly. São tantas coisas lindas desse cara. Eu falei, nossa, esse cara deve escrever, talvez, para a mulher dele, não sei o quê. E ela fez uma entrevista dizendo que, a maior parte do tempo, Lionel Rich ficava entre prostitutas. É. A vida dele, ele ficava pouco tempo em casa, a maior parte do tempo ele estava entre prostitutas. E no meio dessas prostitutas, ele compunha aquelas letras belíssimas que a gente ouvia. Falei, caramba, Lionel Rich. Depois, eu fui encontrar uma frase da mulher de Exupery. Sem Exupery, o autor do famoso livro O Pequeno Príncipe. Que virou filme, tem um monte de filmes sobre Exupery. Exupery morreu exatamente. Ele era funcionário do cartê, do correio aéreo inglês. E ele atravessava o deserto, né? E foi, talvez, uma dessas travessias que ele foi escrevendo coisas. O Pequeno Príncipe, ele conta daquilo ali. Ele morreu, o avião dele caiu e só muitos anos depois foi encontrado. Encontraram pela aliança que ele carregava. Estava lá só o cadáver, os ossos. E encontraram a aliança e identificaram como a da Exupery. O que a mulher dele falava sobre ele? Que ele era o cara mais esquisito que existia no mundo. Exupery? O cara que escreveu O Pequeno Príncipe, o cara fantástico. Poxa, meu Deus. Eu tinha lido desde muito adolescente. Eu tinha lido. Tinha feito montagens com aqueles textos de Exupery. Um pouco antes de trabalhar em rádio. Passava horas editando aquilo. Exupery. Juntei mais essa experiência. Depois, John Lennon, que era poderoso para a gente, fazendo aquelas músicas, imagina e tal. Um dia, John Lennon grava uma letra, uma canção, chamada Jealous Guy. E na canção Jealous Guy, John Lennon diz, eu era um... I was feeling insecure. Eu estava me sentindo inseguro. Eu sou apenas um homem ciumento. A Jealous Guy. Apenas um homem ciumento. Descobri ali um... Um John Lennon, que a gente chamava de super-herói. Um cara... Atormentado também. Muito... Sabe de conviver com as suas próprias dificuldades. Não foi à toa que Yoko Ono chega na vida dele e manda ele para onde? Para uma espécie de ostracismo voluntário. Lá para os lados do Japão. Ali ele escreve canções como Woman, para ela. E ele passa, naquela época, a ligação da caríssima por telefone para Yoko Ono. A primeira audição daquela música foi por telefone internacional. Ali ele escreveu também Beautiful Boy para o filho que nasceu. Beautiful Boy. Eu quero só concluir que os nossos ídolos... Nós é que geramos nos nossos ídolos a forma que a gente quer. Nós transformamos o nosso pai em super-herói, a nossa mãe em super-herói, o nosso melhor amigo em super-herói, os nossos artistas em super-heróis, mas essas pessoas são normais. Assim como a gente. Em algum momento do dia, eles choram, eles têm suas dificuldades. Mas sabe qual é o bom de tudo isso? É que descobrindo as nossas fragilidades, a gente pode aprender. E quase sempre a gente aprende no meio dos nossos medos, das nossas dificuldades. Não esqueça. Às vezes, nessa de super-valorizar amigos, parceiros, enfim, a gente acaba sofrendo demais. É o nosso pastor da nossa igreja, ah, ele é um santo. Ah, o nosso padre, ah, ele é um santo. De repente, você descobre que o padre também peca, que o seu pastor também peca. Aí cai a igreja inteira. Por quê? Porque as pessoas estão valorizando, não é o Cristo. Não é tentando seguir o exemplo do Cristo. Estão, é, envolvidas com o seu pastor. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau.